Noite de muito transtorno aqui no centro comercial de Santa Inês, tudo por conta de um vendaval que começou por volta das oito e meia da noite dessa segunda-feira aqui em Santa Inês. Vários bairros tiveram alagamentos, foram registrados alagamentos. Nós temos imagens da rua da Pedra Branca, onde um bar que estava sendo visitado, frequentado por vários clientes. Os clientes tiveram que subir em cima das cadeiras por conta da grande quantidade de chuva que caiu na noite dessa segunda-feira. Um dos locais mais atingidos foi aqui na Ruta Comércio. O centro comercial, as imagens que nós temos gravadas com a ajuda de celulares, ficou totalmente alagado, trazendo prejuízo para alguns comerciantes. Essa loja aqui, por exemplo, foi uma das mais atingidas. Ela não abriu agora na parte da manhã dessa terça-feira. Os funcionários estão lá dentro tentando organizar e limpar tudo que foi molhado para tentar reabrir as portas nessa terça-feira, na parte da tarde. Seguindo aqui em frente, todas essas lojas aqui foram atingidas e o comércio tenta voltar a funcionar. O que nós vimos aqui na manhã dessa terça-feira foram os comerciantes tentando retirar a mercadoria molhada e colocar para enxugar, para que sejam vendidas novamente. Essa loja aqui, muitas mercadorias foram atingidas e eles estão retirando as mercadorias. Nessa outra loja aqui na frente, muitas mercadorias foram colocadas aqui na parte da frente para tentar enxugar também a mercadoria. Todas essas lojas aqui do centro comercial de Santeneis foram atingidas. Nós temos imagens também da Praça da Matriz, que há muito tempo não se via a situação que ficou na noite da segunda-feira. Os registros de alguns motoristas e pessoas que passavam pelo local registraram uma grande quantidade de água, atingindo inclusive o prédio da Câmara Municipal e também da Prefeitura. Nós temos uma imagem registrada de cima de um prédio aqui, do primeiro andar de um prédio, que mostra esse ponto aqui, aqui nesse ponto, um alagamento em toda a rua. Mesmo os bueiros estando aqui nessa situação, o escoamento de água não foi o suficiente para fazer o escoamento da água e os comerciantes aqui tiveram alguns prejuízos, alguns transtornos na manhã dessa terça-feira. Então fica o registro aqui dos comerciantes, da situação das lojas aqui da Rua do Comércio. Muitas lojas atingidas pelo grande volume de água. Uma chuva que durou pelo menos três horas com bastante intensidade. As informações que nós temos da meteorologia da capital é que nos próximos dias há previsão de chuva. A chuva deve continuar e quanto à quantidade de chuvas aqui na região do Vale do Pindaré, choveu praticamente o que choveu metade no mês de março, somente na noite dessa segunda-feira. Por conta disso, muitos transtornos aqui na cidade de Santa Inês. Nós estamos agora em outro ponto da Rua do Comércio, também muito atingido pela enchente dessa segunda-feira. Essa loja aqui, por exemplo, os funcionários ainda estão limpando a loja para funcionar. Apesar de estar de portas abertas, a parte da mercadoria veio para cá, para a frente da loja, para que enxugue. Aqui na frente também não foi diferente. Aqui nessa loja aqui, de variedades também, os funcionários ainda estão limpando toda a sujeira que ficou. Olha, o pé do móvel ali, que dá para ver que ficou até danificado por conta da invasão da água aqui nesse comércio. Aqui na frente também, o que nós pudemos acompanhar é que mais uma loja teve que fechar as portas logo aqui, após o Banco do Brasil, para que pudesse, o estrago foi muito grande. E nesse caso aqui dessa loja, a água não entrou pela frente, e sim por trás da loja. Chegou a danificar alguns móveis. E as portas aqui, nesse caso, elas ficaram fechadas já na manhã dessa terça-feira. Os comerciantes não tiveram como abrir as portas nessa terça-feira. Estão limpando a loja para que na parte da tarde eles possam voltar a funcionar. Então, situação aqui em Santo Inês de muito transtorno por conta da quantidade de chuvas na noite dessa segunda-feira.